Já estão postos frente a frente Os moros é tropeço a hoste do sertão Que há para qualquer dos seus mais de vinte de manhãs Não render fogo se afeto, arde por expor a mão Pensar que tudo chanava para o Sebastião Para que ataquem os moros, o exército contrário Já se vão chegando perto, a redes por Santiago E explorar a filharia, a nossa mão dispara E empunham picas os moros, já fogem todos rodar Já partaram a maluco e já voltou a olhar Porque junto da vitória passaram no balaz Andarás, mãos e galhará, enfrentar tarde e areia Oh, não puxam-te a vitória que o milagre parecia Pai, mas por pecados nossos, por um espaço ele adorou Socorrendo a rei da guarda, a dianteira já passou Por toda a porta do rei, tanto bom, pois fui ganhar A espalda, tinta de sangue, lança rota e sem cavar O ginefe que voltava, já não pode dar um passo Mas ao jovem o que é que pede, lhe remorou-se a esforçar A noel de boa mente, só corre com decisão E dali se vai aos moros, o bravo Sebastião A noel de boa mente, só corre com decisão Á rua, será quando June pop, coin circuncte, só corre com decisão E ele tem as obras alugustes, e as medas, nem rapidamente Pra moros e galhará, frente de sangue de sangue Pra moros e galhará, entrarem em cavalos Para moros e galhará, aparece lá em xeal Ahram, quando June pop, coin circuncte A noel de boa mente, só corre comando A nael de boa mente, só corre com decisão A nael de hopefully, qua multiplica É só que todos são nada, que o próprio se vestia É só que todos são nada, que o próprio se vestia